Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia do perfil Robes2.ja e eu vou aparecer aqui no perfil da Molim todo sábado mostrando pra vocês minha rotina de estudos, artes e tudo mais. Então hoje vocês vão ver um pouquinho estudando história e de verdade eu acho que estudos é uma coisa assim, é uma decisão, não tem muito segredo, é você levantar e estudar. Então bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí